E tem uma receita também sensacional, vem cá comigo. Essa aqui é especial, né? Eu amo, ela sabe! Hoje a gente vai fazer, gente, e olha, deixa eu falar pra vocês, é sem lactose. Sem lactose. Caramba! Olha aí, Rafael José, presta atenção, lanche do dia. Pronto! Toda vez quando tem assim um bolinho, já é o lanche do dia do... Já separei o meu dele. Esse aqui é uma geleia amarela. Isso, é o bolo de manga rosa sem lactose. É, geleia amarela não, é geleia amarela... De frutas amarelas. De frutas amarelas, pronto! Que é o maracujá e a manga. E a manga, era isso que eu queria lembrar. É uma geleia de frutas amarelas com maracujá e manga. Gente, é uma delícia, é uma explosão de sabores, né? É, essa geleia a gente vai ensinar, a gente vai fazer um plus aqui, que é uma geleia de frutas amarelas, que você pode ter em casa, pode ter na geladeira, pode fazer pra vender, colocar, o que você quiser. Então, já compartilhando com vocês, essa receita sensacional, já coloca na telinha, olha aí o que você vai precisar. Três ovos, uma xícara e meia de óleo, uma xícara e meia de açúcar, três xícaras de farinha de trigo, que já tá aqui, e uma colher de sopa de fermento em pó, tá? A gente vai compartilhar também no nosso Instagram essa receitinha completa. E a geleia, gente, ela vai ensinar a gente a fazer aqui também super rápido, né? Isso, a geleia eu vou ensinar bem rápido, mas... É, só pro pessoal de casa pegar aí. É, o pessoal de casa tiver dúvidas, me chama no Instagram, que eu mando a receita bem direitinho, tiro as dúvidas, sem problema. E falando em Instagram, já compartilhamos o Instagram da Rose aí com vocês, ó, é rosecakesbr no final. Rosecakesbr. A Rose faz todo tipo de bolo, deliciosos pra vocês. Esse aqui sem lactose, pra você que tem intolerância à lactose, que gosta de comer também um bolinho delicioso, super válido, né, Rose? Muito bom, e sem lactose, com açúcar reduzido. Olha só. Então a gente tá procurando sempre juntar umas receitas. Adaptar aí pra quem... Último, agradável. Isso, pra todo mundo, pra todo mundo também usufruir. Pra todo mundo poder, degustar. De delícias, né, Rose? É verdade. Então, bora começar? O que que você colocou lá, Rose? Volta aqui, vamos lá mostrar pro pessoal de casa. Aqui eu coloquei a manga picadinha. Ah, ó, manga picadinha. Ah, o bolo, então tem realmente... Realmente manga. Eu procuro trabalhar com as nossas frutas, frutas da estação. E são bolos que levam fruta, não usam artificial. Você vê que o cheirinho tá bom. O cheirinho tá uma delícia. Ah, então tem a manga picadinha. Pode ser qualquer manga, Rose? Esse especialmente manga rosa. Essa você botou manga rosa, né? É melhor uma manga que não tenha aqueles... Fiapo, né? Isso, então pronto, manga de fiapo não pode, viu gente? Entendi. Então, vai a manga, os ovos. É quatro ovos. Três ovos. O açúcar e o leite. Não, leite não. Desculpa, água. Água. Olha só, a gente fica pensando, mais água. Leite não. É água, porque é o suco. Você quer substituir? Tem outra fruta em casa? Ahn. Pode. Pode botar também? Pode colocar essa mesma receita com maracujá. É, com a fruta que você tem em casa, tá bom? Então tá aí. Três ovos, açúcar, óleo, água. Água. Já, já você bate, viu, Rose? Aí bate, tá? Aqui já tá o nosso bolo que ela trouxe pra gente, tá? Depois eu vou começar. Ó, vem cá na nossa cozinha, que a gente já vai mostrar pra vocês. Já batemos lá. Olha como fica. Deixa eu mostrar como fica. Já batemos, amassa. Amassa, ó. Eita, mas fica um creme tão lindo, né? Parece um mousse. Aí aqui tá o trigo. É, depois nós vamos misturar manual mesmo, pra não criar muitos bolinhos. E aqui você já colocou? E só a água. Agora nós vamos fazer a calda. Ah, com o que a gente vai botar? Então vamos lá. É uma geleia. É açúcar. Eu vou botar o, no caso, o maracujá. Quanto de água aí pra geleia? Meia xícara de água. Meia xícarazinha de água, né? Meia xícara de açúcar. E aí é o suco de manga. A geleia e a manga, na verdade... É o suco de manga concentrado, né? Meia xícara, né? Isso, eu bati a fruta nacional com um pouquinho d'água, certo? Olha só, a gente tá aí. A gente coloca na geleia umas gotinhas de limão. É os peptídeos, né? Isso, eu pesquisando, eu vi isso que dá aquela cara de geleia, gente. É impressionante. Uma colherzinha de amido sorvido em água. Isso, quando você tá com o tempo reduzido, pra você fazer essa caldazinha, de brilho, você pode colocar, que vai mais rápido. Uma colherzinha de amido de amido, né? Uma colher de amido, uma colher de chá, de chá, de chá, de chá. Ah, pronto, tá aí, gente. Colocou essa caldinha, deixa ferver, depois vai mexer. De vez em quando, mexe. Ai, vai ficar uma delícia. Ó, deixa eu agradecer meus amigos aqui, que estão aqui hoje junto comigo. Nossa geleia finalizou. Olha que linda que ficou a geleia. Rose, obrigado por você estar aqui junto comigo, viu? Eu que agradeço. Um beijo. E eu vou finalizar, cadê meu drink? Ó, tomando um drink sensacional, junto com o ouro da mina, zero grau. Ó, obrigada. Ó, gente, excelente sexta-feira pra vocês. Vamos brindar, né? Tchim, tchim, ó. Hum... Tchim, 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 t Obrigado.